Olá, António, tudo bom? Olá, como é que está, Tiago? Tudo ótimo. Tudo bem, está tudo muito bem, muito bem. Aqui por Portugal e numa zona tão fantástica como o Alentejo. Sabe que o Alentejo é das zonas no nosso país que toda a gente gosta de vir para o Alentejo, porque tem uma excelente gastronomia, tem excelentes vinhos e, olha, é fantástico. E depois tem uma paisagem com um horizonte fantástico lá muito longe e temos uma sensação de liberdade muito, muito, muito boa. Sabe só, deixa-me dizer-lhe uma coisa, em Portugal há três sítios que são extraordinários. Temos a zona do Douro, que é no norte, a zona do Douro, que também são muito importantes, a zona do Douro, que é muito bonita. Temos o Alentejo e os Açores, as ilhas dos Açores. Normalmente estamos todos de acordo que são os três sítios mais bonitos do país. E qualquer pessoa que não conhece, é obrigatório conhecer. Que maravilhoso. Eu não conheço todo Portugal, tenho muita vontade de conhecer todo o país. Estive já em alguns lugares e me apaixonei. É maravilhoso. E antes de mais nada, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o tempo que você está nos concedendo para conversar um pouco sobre arte. É muito importante esse apoio, tendo em vista o difícil momento em que todos estamos vivendo. e o seu apoio somado com a Arco Lisboa, o que eles estão desenvolvendo agora online, é definitivamente necessário para todo o setor artístico. Muito bem. Eu também penso que sim. Eu subscrevo totalmente aquilo que disse e eu acho que, na impossibilidade de haver, portanto, o projeto da Arco Lisboa, tal como estava planeado e estava definido, eu penso que esta é uma extraordinária alternativa para, efetivamente, podermos dizer que, efetivamente, a Arco Lisboa também está a acontecer, de outra maneira, mas está a acontecer. E dá-me ideia, não tenho ainda a certeza, porque não tenho esta situação muito validada, mas dá-me ideia que todos os agentes do sistema aqui de Portugal estão a participar, estão muito entusiasmados e, portanto, acho que estou muito satisfeitos com a iniciativa da Fundação Arco para esta Arco Lisboa, deste ano 2020, que, infelizmente, tem que ser assim. Mas não nos vemos em Lisboa, na corduaria, onde funciona a Arco, um edifício também muito bonito, histórico, mas vemos-nos todos na web, que é quase a mesma coisa. É verdade, tem razão. E, começando a conversa aqui, as perguntas que eu gostaria de te fazer, aproveitando o fato de que você já mencionou que vive, reside no Alentejo, que é muito perto da fronteira com a Espanha, mesmo na latitude de Lisboa, mas é na parte de Elvas, patrimônio da humanidade pela Unesco. Você pode me contar um pouquinho sobre Elvas? Porque eu nunca estive lá. Sim, eu tenho muito... Olha, fico muito satisfeito que o Tiago me faça essa pergunta, porque eu, sendo natural de Elvas, sou um apaixonado por Elvas. Portanto, exatamente, só tenho que ter um cuidado muito preciso, um cuidado muito especial, para não me alongar muito, porque, como eu sou um apaixonado da cidade, eu ficava aqui o tempo todo a falar de Elvas. Mas não é isso também que nós pretendemos. Mas eu vou falar um bocadinho desta cidade alentejana, da minha cidade, que é uma cidade fantástica. E que eu posso começar por dizer que é uma cidade com características, portanto, históricas e patrimoniais muito especiais. Eu diria que, e concretamente, estou a falar de situações patrimoniais, de características patrimoniais, no que diz respeito à parte militar. Certo? Fundamentalmente. No que diz respeito ao património militar da cidade. Sendo que, o excelente património da cidade não se esgota no património militar. Há também um património que tem que ver com um núcleo religioso e civil, que também é muito, muito, muito interessante. Mas, na realidade, também como não temos, pronto, não estamos aqui a falar só exclusivamente da cidade, eu vou, portanto, selecionar esta parte do património militar para, de alguma maneira, para criar aqui uma expectativa muito grande para o Tiago para, efetivamente, quando estiver em Portugal, não resistir e vir até à cidade de Elvas. Sabe, como disse muito bem, o Tiago mostra que, pelo menos sabe onde é que fica a cidade, não esteve lá, mas sabe, ela fica, efetivamente, na mesma latitude de Lisboa, mas fica muito perto de Espanha, portanto, junto da fronteira com Espanha, com a Extremadura espanhola. E, portanto, fica a duas horas de Lisboa, aproximadamente, e, portanto, sempre em autostrada, o que permite fazer estes 200 quilómetros em duas horas, em perfeita segurança, e chegamos em Elvas, muito perto da fronteira. Portanto, uma cidade fronteiriça. Então, o património militar já se está a perceber porquê é que ele aconteceu e porquê é que nasceu. A cidade tinha que estar preparada para defender o país de eventuais guerras, de tentativas de ocupação do país e da região. E, portanto, a cidade foi, ao longo do tempo, preparada para, efetivamente, desempenhar esse papel. Portanto, este património militar riquíssimo, que é formado, fundamentalmente, por um perímetro e uma zona de muralhas, portanto, extraordinárias à volta da cidade, mais do que uma cerca de muralhas. São várias cercas de muralhas para, efetivamente, dificultar a entrada, portanto, daqueles que queriam, poderiam querer, em determinado momento, assaltar a cidade, tomar a cidade. Portanto, temos as muralhas e eu diria que a cidade, património mundial da Unesco, como disse o Tiago, este foi um dos aspectos fundamentais para que ela fosse considerada, efetivamente, um património da humanidade. É que este nível, este núcleo amuralhado da cidade, foi considerado pela Unesco o mais importante do mundo. E, portanto, isto é extraordinário. E, portanto, se somarmos às muralhas os fortes de defesa, os fortes militares que estão na cidade, há dois fortes muito importantes. Um deles, então, o mais importante, que é o forte de Nossa Senhora da Graça, e três furtinhos, também distribuídos pela região. Isto fez com que a cidade, efetivamente, ficasse muito, muito defendida e que tivesse, e que ficou para a história, um património militar extraordinário. Mas existe um ex-libres na cidade, que também toda a gente, quando chega, é confrontado com ele, que é um aqueduto, um aqueduto, para trazer a água para a cidade, e que vem das nascentes, de fora da cidade, e traz a água até dentro da cidade, dentro das muralhas, e acaba numa grande cisterna, que é também um património fantástico que a cidade tem, que é uma grande cisterna. A cisterna, havia muitas cisternas na cidade, de Elvas, no passado, mas aquela era a mais importante, onde vinha desaguar, onde vinha ter a água que era transportada para o aqueduto. aqueduto esse, que tem à volta de 30, em média, em alguns sítios mais altos, 31 metros de altura, começa por ter ali umas galerias subterrâneas, onde estão as nascentes, para ir de 1 km, 600 metros, e depois tem para ir mais 6 km, elevado, para transportar a água para a cidade. Porque imagina, no tempo das guerras, como a maior parte das fontes estava fora da cidade, se havia guerra, não se podia ir ter acesso à água. Era preciso trazer a água e fez-se esse aqueduto. Foi um aqueduto que começou a ser construído em 1498, imagina. E que durou 124 anos a ser construído. Só acabou a sua construção em 1622. É o grande ex-libres da cidade, o aqueduto da Moreira. E, portanto, este é, efetivamente, um património fantástico. Mas depois temos, como eu dizia, é uma cidade que tem que se defender, ou tinha que se defender do seu inimigo. Porquê? Porque quem conhecer e quem verificar e quem estiver na cidade facilmente constata que entre Elvas e Badajoz, que é a cidade de Espanha que está junto à fronteira, entre estas duas cidades, que estão em dois países diferentes, não existem obstáculos naturais de relevo, de monta. Não existe nenhum. Não existe um grande rio, não existe uma grande montanha. Pelo contrário, existe uma grande planície. E, portanto, seria muito fácil aos exércitos irem de um lado para o outro. E era preciso as cidades estarem defendidas. A cidade de Elvas, que tem atualmente à volta de 25 mil habitantes, e a cidade de Badajoz, que tem atualmente à volta de 160 mil habitantes, tão distanciadas por 11 quilómetros, imagina, Elvas tinha mesmo que se defender, porque a diferença era muito grande a nível de número de pessoas e, portanto, capacidade ofensiva. E, portanto, a cidade tem estas curiosidades todas muito interessantes, nomeadamente uma que é muito, muito interessante, porque quem olha para a história sabe que entre 1600 e 1640 Espanha dominou Portugal. Os reis Filipes de Espanha eram também os reis de Portugal. Portanto, Portugal esteve dominado pela Espanha entre 1600 e 1640. Mas, em 1640, Portugal conseguiu retomar a sua liberdade. Espanha não ficou quieta e começou uma guerra que era a guerra da restauração, a guerra para poder recuperar Portugal. E, nessa altura, concretamente, em 1646, portanto, depois de Portugal ter recuperado a independência em 1640, são construídos em Elvas os primeiros quartéis, imagina. E eles estão hoje para poderem ser visitados. 1646, os primeiros quartéis. Sabe que não havia quartéis? Sabe onde é que estavam as tropas? Esta é uma curiosidade fantástica. As tropas, as tropas da cidade de Elvas que tinham que estar estacionadas para defender a cidade, dentro das muralhas, como é evidente, estando ali, todas confinadas, mas preparadas. Mas não havia quartéis. Então, a decisão que houve do ponto de vista do rei, do soberano, do país, disse, não, não, Elvas vai ter soldados, Elvas vai ter animais, os cavalos para os soldados, etc. e como não há quartéis, todos os elevenses são obrigados a receber nas suas casas os militares e darem-lhe dormida, darem-lhe comida e esses é que são os quartéis. Ou seja, os elevenses estavam obrigados a ter que alojar o dobro dos soldados do seu agregado familiar. Um agregado familiar com três pessoas tinha que ter seis soldados e os respectivos animais. Dar-lhe dormida e dar-lhe comida. Imagina-se. Isto foi, isto era uma coisa, foi uma história. Mas quando se chegou a 1646, os próprios elevenses disseram, não, não, nós já estamos a ter despesa, então vamos nós próprios. Não é preciso que nos venham dizer que vai ser criado um imposto. Não é o rei que nos... Nós é que dizemos, vamos criar um imposto e com este imposto construímos os quartéis. E começaram a construir os quartéis. Que maravilhoso, que maravilhoso. Isto é, isto é efetivamente uma coisa extraordinária. Que interessante esse lado histórico que é a base, a base para a criação do Museu da Cidade de Elvas que começa com a sua coleção. Mas antes da gente falar da coleção, o que você acha da gente começar a falar sobre essa sua labor privada? Ou seja, o período anterior ao museu, por exemplo... Mas deixe-me dizer uma coisa antes, não se importa, só para dizer o seguinte, é que efetivamente é muito interessante numa cidade com este contexto, com esta história, com este passado riquíssimo, ter depois um museu de arte contemporânea. Isto é uma coisa fantástica. Aliás, a própria cidade em si quase que é o habitat perfeito para o museu de arte contemporânea. Portanto, mas eu queria só dizer mais uma coisa, é que nesta cidade em 1880 foi criada a Biblioteca Municipal que ainda hoje existe. Portanto, uma coisa fantástica. Em 1930 construímos um cineteatro à italiana desde 1900. Fantástico dentro da cidade. E, portanto, e também não podemos esquecermos do tal forte da graça que eu lhe dizia e eu queria lhe chamar a atenção para isto porque é um forte importantíssimo que foi iniciado à sua construção em 1763. Foi iniciado e levou 30 anos a ser construído e é um forte que tem 18 hectares, imagina, para a defesa da cidade. 18 hectares. Mas pronto. E para lhe dizer que atualmente na cidade eu diria que além do Museu de Arte Contemporânea que iremos falar com certeza a seguir, mas temos temos o quê? Temos um museu militar também e, portanto, temos igrejas muito bonitas, temos o cine-teatro e temos todo este património que juntamos efetivamente ao património militar e faz da cidade uma cidade fantástica. Uma joia. é, 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 exatamente. E, portanto, daí que, pronto, eu quis também só referir estes aspectos que são muito importantes. Mas o Tiago estava-me então a perguntar, a falar sobre esse aspecto do... Podemos conversar sobre o museu daqui a pouquinho, mas começando, vamos ao princípio, saindo agora da história dessa categoria gigante, indo agora para arte e, concretamente, a sua coleção, mas a coleção privada do Antônio, né? É, principalmente esse momento, eu gostaria que você compartilhasse um pouco como foi para você o começo, como foi para você esse começar a adquirir obras que, se eu não me equivoco, têm relação com os encontros ibéricos de arte moderna na década de 80, né? Em Campo Maior. Muito bem. Olha, o Tiago está muito bem informado relativamente a este processo. Foi mesmo assim, tal como disse, eu comecei a fazer a coleção precisamente no início da década de 1990. mas, se nós quisermos associar ao início da coleção aqui um conjunto de factos, então temos que os ir encontrar precisamente na década de 1980. E quais são esses factos importantes? São precisamente esses encontros ibéricos de arte moderna que aconteceram na década de 1980, concretamente o primeiro em 1984, o segundo em 1986 e o terceiro em 1989. Portanto, esses encontros que aconteceram em Campo Maior, que está a 20 km de Elvas, que é onde eu resido, portanto, nessa década de 1980 e nesses anos, esses encontros foram uns encontros extraordinários. Porque, imagine, hoje vir de Lisboa para Elvas ou para Campo Maior são duas horas. Temos autoestrada. mas em 1980 não existiam autoestradas. A distância era muito maior. Ou seja, era fundamentalmente aquilo que nós hoje chamamos uma periferia concreta, porque era a periferia. Estávamos muito longe do centro. O centro era Lisboa e a periferia era tudo para... E nós estávamos no extremo da periferia. E, portanto, mas nesse contexto nós conseguimos... Conseguiu-se organizar em Campo Maior esses encontros fantásticos que trouxeram todos aqueles artistas já consagrados da arte contemporânea portuguesa a participar nesses encontros. Aliás, eu devo dizer que nessa altura tive a noção plena de que estávamos a transformar uma periferia num centro. Portanto, naquela altura, Campo Maior era centro e não me preferia por força desta existência destes encontros. O que foi ótimo. E, portanto, tive contato com esses artistas todos já consagrados do panorama das artes em Portugal. Estou a falar de todos, praticamente todos os importantes que vieram e estiveram presentes nestes encontros. O Julião Sarmento, o Pedro Cabrita Reis, o José Pedro Croft, o Pedro Calapês, o Pedro Proença, etc, etc, etc. E, portanto, todos estes artistas foi muito importante. Este contacto que eu tive com os projetos positivos que aconteceram nestes anos, portanto, com os artistas, com a sua obra e, portanto, isso, de alguma maneira, nessa década de 1980, agitou-me muito e, praticamente, fez com que eu ficasse, praticamente, a pensar de uma forma muito acentuada em fazer qualquer coisa no âmbito e no domínio da arte contemporânea. E, necessariamente, teria que ser estar atento ao trabalho dos artistas e poder fazer uma aproximação para iniciar uma coleção. E isso aconteceu precisamente no início dos anos 1990. Mas, depois, se os encontros daí foram a causa primeira para o início da coleção, então, eu diria que, nos anos de 1990, houve outros acontecimentos em Portugal que ajudaram a fazer acelerar o processo de feitura da coleção. E, nomeadamente, o quê? Nomeadamente, em 1993, o aparecimento da Cultogesta e do Centro Cultural de Belém em Lisboa. Foi muito importante. Em 1993, estas duas instituições foram importantíssimas também para a minha aproximação a este processo de colecionada. E, ao mesmo tempo, dizer-lhe também que, em Bandajos, concretamente, foi no ano de 1995 que se inaugurou uma instituição museológica importante, o MEIAC. MEIAC que significa, é uma sigla que significa Museu Extremenho Ibero-Americano de Arte Contemporânea. Portanto, estava a América Latina, estava Portugal, estava Espanha. E este museu que inaugurei em 1995 teve um papel muito, muito importante, talvez até mais importante que as instituições museológicas que já existiam em Portugal, no que diz respeito à aquisição e à amostra e divulgação da obra de artistas portugueses. E, portanto, para mim, também me influenciou muito esta abertura deste museu em 1995, mas teve todo um processo anterior de constituição de museu de preparação e todo esse processo de preparação também me veio influenciando porque eu tinha uma relação de grande proximidade com aquele que ia ser o seu diretor e que estava a preparar a sua abertura, a sua inauguração. E, portanto, está a ver, o início da coleção do início de 1990, causas primeiras, o que aconteceu em 1980. Eu não referi, por exemplo, que em 1980, também em 1983, é inaugurado o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian em Portugal. A Fundação Calus de Gulbenkian funcionou em Portugal durante muitos anos, desde que ela foi constituída na década de 1950. Era como se fosse em Portugal o nosso Ministério da Cultura. O Governo não tinha Ministério da Cultura e a Fundação Gulbenkian era o nosso Ministério da Cultura. E, portanto, foi sempre evoluindo e, em 1993, em 1983, a Fundação Calus de Gulbenkian inaugura o seu Centro de Arte Moderna. Muito importante, também, uma boa influência. E, então, foi isto. Nos anos 80, estes encontros, a Gulbenkian, nos anos 90, o aparecimento do Centro Cultural de Belém, da Cultura Gesta, uma instituição da Caixa Geral de Depósitos, do principal banco público português, principal e único banco do Estado em Portugal, e também a abertura do Museu de Pedra Jorge, o MEIAC, e, portanto, tudo isto foi importantíssimo na feitura, no começo da coleção. Maravilhoso. E, Antônio, me diz uma coisa, quais foram os critérios iniciais da coleção e como a coleção foi evoluindo a partir desses critérios? Bom, então, vamos ver. O primeiro critério que eu considerei foi dizer eu vou fazer uma coleção, uma coleção de arte contemporânea feita por artistas portugueses. Eu quero, efetivamente, concentrar-me na produção artística dos artistas portugueses, independentemente deles viverem em Portugal ou viverem no estrangeiro. Achei que, de alguma maneira, poderia ser considerado redutora, mas tive consciência de que, por um lado, havia vantagens fantásticas para poder pensar desta maneira, porque reconhecia nos artistas portugueses uma grande capacidade criativa e achava que se eu me concentrasse a fazer uma coleção selecionando, identificando e selecionando e, portanto, integrando na coleção artistas portugueses, eu tinha a certeza que, no fim, o produto final ia ser uma coisa muito, muito interessante e, simultaneamente, estaria a dar um contributo que eu também, na altura, considerei que seria importante para o nosso próprio país e, portanto, fiquei por aí e, portanto, eu, primeiro critério, artistas portugueses. Segundo critério, comecei, quis fazer uma baliza, uma fronteira no tempo para iniciar a coleção e, então, pensei e disse, bom, a década de 1980 é uma boa década para iniciar a minha coleção. concretamente em Portugal nós tínhamos tido uma revolução em 1974, na revolução do 25 de Abril e, depois, em 1980, nós fomos confrontados com uma situação muito interessante que foi esta década conseguiu começar a trazer à luz do dia espaços positivos, projetos museológicos e outras coisas similares, ao contrário daquilo que tinha acontecido no passado, em que havia uma desertificação quase total destas instituições e destes projetos positivos. E eu achei que seria um bom ponto de partida a década de 1980 e, portanto, esse foi o outro critério. O outro critério foi dizer artistas portuguesas e, ao mesmo tempo, que começaram a expor público irregularmente a partir dos anos 80 para a frente e, portanto, segundo grande critério para a feitura da coleção. Entretanto, uma coisa importantíssima que eu considero muito importante e que, de alguma maneira, veio a poder identificar e a considerar a coleção como uma coleção é que uma característica especial e quase muito importante da coleção é que tipo de artistas é que eu comecei a integrar e a fazer a coleção. Integrei os artistas que eram artistas consagrados, aqueles artistas que já estavam nas instituições museológicas e que já estavam, portanto, nos museus e, portanto, já eram adquiridos, comprados e mostrados nos museus. Eu comecei a colecionar esses artistas com respectivas obras, mas ao mesmo tempo achei que eu não podia fazer só isso. Eu achei que tinha que encontrar um espaço que era um espaço que ainda não tinha sido encontrado por nenhum colecionador que era fazer, encontrar um espaço em que ia fazer incidir as minhas escolhas nos artistas que ainda não eram colecionados pelas instituições, que ainda não eram mostrados nas instituições e assim eu começo a aproximar dos jovens artistas portugueses que eram jovens não consagrados mas eram jovens artistas de elevado potencial e eu reconhecia neles esse elevado potencial e nesse sentido passou a haver ali um conjunto e uma ligação de artistas de gerações completamente diferentes mas todos de grande qualidade e, portanto, isso veio dar à coleção uma característica e um perfil que foi percepcionado por toda a gente e que foi único foi de ter encontrado esse espaço para incluir os artistas que ainda não estavam a ter oportunidade de ser comprados por coleções fossem elas privadas fossem elas públicas e, portanto, o outro critério que fiz e que utilizei na feitura da coleção é, simultaneamente, dizer-lhe que também logo desde o início uma situação importante e que eu considerei também decisiva é que gostaria muito de ter uma coleção que não fosse uma coleção de nomes de artistas e dizer tem este nome tem esta peça está esgotado posso ir para o outro não então foi uma coleção de nomes é uma coleção de nomes mas, simultaneamente, uma coleção de núcleos de trabalho desses nomes desses artistas e, portanto, há aqui um critério há aqui um modelo misto de colecionar em que eu vou alargando o número de artistas mas nunca perdendo de vista os núcleos dos seus trabalhos para acompanhar as várias fases daquilo que eles vão fazendo enquanto criadores Claro, claro e isso me leva a uma outra pergunta que é sobre o momento em que a coleção privada se converte uma coleção pública transfronteiriça e eu menciono fronteira porque você já tinha mencionado antes que tem ao lado o Museu de Badajoz o MEIAC que também por sinal ocorreu a primeira coleção pública da coleção não é? Sim, sim a primeira exposição pública da coleção exatamente exatamente também o Tiago exatamente é precisamente assim não eu acho que foi quando é que ela se tornou pública em termos transfronteiriços eu acho que coincidiu precisamente com esse momento o momento de em 1999 há a primeira exposição pública da coleção e a primeira exposição pública da coleção por vontade do colecionador pela minha vontade digo vai ser em Badajoz porque Badajoz o Museu MEIAC tinha aberto em 1995 estava a fazer um excelente trabalho do ponto de vista da arte ibero-americana mas concretamente para Portugal como eu disse há pouco seguia muito de perto a produção artística nacional comprava artistas portugueses comprava obras de artistas portugueses que depois mostrava no seu museu e eu disse este é o sítio certo para eu mostrar pela primeira vez a minha coleção até porque eu sou natural de Elvas esta é uma coleção que tem sido feita a partir da cidade de Elvas e portanto é muito bom para mim e muito bonito eu ir para o outro lado da fronteira e a apresentação pública da coleção ser feita do outro lado da fronteira concretamente em 1999 como dizia o Tiago e foi precisamente nesse ano 1989 que se iniciou que foi inaugurado um museu de arte contemporânea de Serralvas veja foi em 1999 que no Porto abriu o museu de Serralvas portanto o museu de arte contemporânea porque em 1989 tinha aberto a casa de Serralvas e já havia projetos expositivos desde 1989 na casa de Serralvas mas é precisamente só em 1999 que o museu de arte contemporânea de Serralvas abre muito importante foi um impacto estrondoso aqui no meio português no meio cultural português foi fantástico aliás depois com um excelente trabalho a seguir depois da abertura e é nesse ano que eu faço a primeira exposição da coleção precisamente precisamente em 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 Bandejós no MEIAC e veja imagina 1999 primeira exposição pública da coleção os órgãos da comunicação social portuguesa e espanhol refletem muito positivamente este evento onde vêm todos os artistas a participarem a estar presentes a assistirem à inauguração vêm curadores vêm diretores de museus vêm galeristas e portanto foi uma festa da arte contemporânea portuguesa em Bandejós percebe em Espanha imagina foi foi muito muito interessante e portanto isto significa que eu depois fiquei realmente eu já estava entusiasmado e então fiquei muito mais entusiasmado eu disse na realidade eu acho que este projeto tem muitas condições para fazer aquilo com que eu sempre sonhei que é esta coleção poder ser uma coleção que dê origem a um museu e o museu tem que estar na cidade de Elvas porque a cidade de Elvas que é esta cidade com toda esta riqueza estamos a falar de 1989 a cidade solvém ser património mundial muitos anos mais tarde mas eu achei que havia ali efetivamente uma matéria prima fantástica naquela cidade que efetivamente justificava a existência daquele museu ainda por cima também como porta de entrada no nosso país em termos fronteiriços havia do outro lado uma grande instituição cultural e artística ligada à arte contemporânea e do outro lado havia um colecionador com uma coleção de arte contemporânea portuguesa se conseguisse fazer surgir um museu nessa cidade equilibrava as coisas do ponto de vista transfronteiriço em termos culturais e em termos da oferta de arte contemporânea eu pensei dessa maneira e felizmente as autoridades portuguesas tanto locais como nacionais Ministério da Cultura o Município da Cidade aceitaram perfeitamente a minha proposta de criarmos um museu de arte contemporânea com a minha coleção e passado dois anos em 2001 já estávamos a assinar o protocolo para a constituição do Museu da Arte Contemporânea de Elvas 2001 e em 2007 em 2007 já era inaugurado o museu foi inaugurado o museu portanto foi um percurso muito muito interessante muito desafiante que foi de uma emoção extraordinária e portanto foi ótimo e portanto não 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 foi fácil não foi fácil mas efetivamente criar um museu de arte contemporânea portanto não não era fácil nessa altura mas vivemos e vivemos estamos numa zona de fronteira as zonas de fronteira por natureza são zonas de transgressão como sabe transgressão fronteiriça e eu também de alguma forma quis transgredir com aquilo que existia e fazer uma coisa completamente disruptiva e nova e que sabia que se no início podia haver algumas dúvidas nomeadamente da comunidade olha hoje em dia vou-lhe dizer que o museu de arte contemporânea de Elvas é uma instituição incontornável à sua própria população e portanto valeu mesmo a pena que isso tivesse acontecido e portanto perguntou-me o Tiago quando é que se tornou do ponto de vista transfrontariço público foi assim foi assim que chegámos por exemplo ao ano 2013 2013 já com o museu desde 2007 mas no ano 2013 quando é comemorado o dia de Portugal o dia de Portugal que é sempre no dia 10 de junho o dia de Portugal oficialmente o dia de acumulações do nosso país a Extremadura Espanhola nesse ano 2013 só para ter uma ideia decidiu comemorar o dia de Portugal também como um vizinho fronteiriço apesar de outro país mas disse Portugal está a comemorar o seu dia nacional nós na Extremadura Espanhola temos muita ligação a Portugal temos uma ligação fronteiriça muito muito intensa vamos também comemorar o dia de Portugal na Extremadura sabe o que é que decidiram fazer para comemorar o dia de Portugal na Extremadura olha decidiram pedir a coleção pedir a coleção e fazer uma exposição da minha coleção no meiaque no dia 13 e disseram esta é a forma oficial de nós comemorarmos o dia de Portugal na Extremadura Espanhola em 2013 portanto imagino com arte contemporânea feita por portugueses e portanto fizeram uma atitude que eu não me esqueço muito generosa é evidente mas ao mesmo tempo de um sentido interessantíssimo que de alguma maneira veio ainda potenciar mais estas relações transfronteiriças e dar uma dimensão pública muito grande à coleção Claro, claro isso também se conecta a uma outra pergunta que eu tinha pensado que é em relação à responsabilidade pública ou seja quando essa coleção cobra-se responsabilidade pública quando ela altera a relação que estabelece com os artistas os curadores os investigadores eu acho que também vai nessa linha de como você está construindo como você esteve construindo esse trabalho Sim, exatamente sabe que Tiago no dia que foi inaugurado o Museu de Arte Contemporânea de Elvas em 2007 em julho de 2007 sabe o que aconteceu? o que aconteceu é que na cidade de Elvas a cidade de Elvas foi nesse dia a capital da arte contemporânea em Portugal porquê? porque ouça mais uma vez à semelhança do que aconteceu em 1999 toda a gente ligada à arte contemporânea no país esteve em Elvas e portanto mais uma vez eu não deixo de dizer foram os artistas foram os diretores dos museus e fundações de arte foram os curadores portanto foram os jornalistas ligados portanto à comunicação social no que diz respeito à arte foram os críticos de arte os curadores os investigadores toda a gente esteve efetivamente em Elvas nessa altura e nesse momento as coisas efetivamente tomaram uma dimensão completamente diferente portanto a coleção foi apresentada ela foi apresentada eu lembro-me que durante três anos até 2010 tivemos a apresentar em exposições sucessivas a coleção não podia ser apresentada toda de uma vez e durante três anos com muitas exposições tivemos efetivamente a fazer a fazer a mostra da coleção com quem? com o João Pinhearanda que eu na altura tinha convidado para diretor de programação do museu porque ele tinha sido o curador da exposição em 1999 no Mayaca e portanto eu tendo em conta essa colaboração que ele teve inicial achei que seria a pessoa certa para acompanhar a programação do museu nos primeiros três anos e convidei-o e foram três anos de grande sucesso com a participação do João Pinhearanda e portanto e a partir daí deixo-me dizer-lhe nunca mais acabou a minha preocupação de ter a coleção a ser trabalhada com vários curadores porque achei que era importantíssimo e decisivo que efetivamente houvesse uma aproximação de vários curadores curadores diferentes sobre a coleção para terem visões diferentes projetos diferentes e isso para mim foi uma coisa portanto que era uma regra de ouro para o funcionamento portanto dos projetos curatoriais relativos à coleção com pessoas sempre muito também diferentes e portanto tentar fazer esse percurso ao mesmo tempo a coleção depois começou a circular a ir a várias instituições em Portugal para ser mostrada porque aliás foi logo uma preocupação muito grande também minha enquanto colecionadora de que a coleção não podia ficar estática mesmo no museu devia circular porque tinha condições para continuar no museu em termos positivos e ao mesmo tempo temos projetos diferentes noutros sítios e tivemos vários projetos e a coleção circulou o que foi muito interessante portanto isto significa que a coleção eu acho que tem sido e tem sido reconhecida publicamente precisamente porque existe aqui portanto um conjunto de muitas situações que de alguma maneira faz com que quem está de fora portanto tem quase que permanentemente uma ligação com a coleção e daí que eu fico satisfeito de fazer com que esta proximidade em relação aos artistas à sua obra depois uma proximidade de reconhecimento do trabalho que eles fazem e portanto vai desaguar necessariamente numa proximidade que tem que ver mais já com a responsabilidade e o respeito dos artistas que é consubstanciado numa política que tem que existir necessariamente de guardar as obras como deve ser estudar as obras como deve ser mostrar as obras como deve ser e fazer circular as obras e portanto isto tudo feito quando acontece começa a dar uma dimensão pública muito grande e quase natural ao projeto e é isso que hoje a coleção portanto é em termos daquilo que todas as pessoas portanto reconhecem nesta coleção Fantástico eu tenho muita vontade de visitar o museu muito obrigado por todo o tempo a atenção por tudo que você tem feito para o setor por toda esse labor e muito obrigado muita vontade de conhecer o museu agora olha Tiago já sabe será muito bem-vindo estarei completamente disponível para receber a si e todos os visitantes e todas as pessoas a quem o Tiago tenha certeza vai transmitir o teor desta conversa porque quase que não tenho dúvida e peço desculpa tomar a liberdade de dizer eu acho que o Tiago vai ser um fortíssimo embaixador deste projeto e portanto todos os seus amigos conhecidos a quem transmitir esta ideia deste projeto serão todos muito bem-vindos mas o Tiago em particular terei muito gosto em recebê-lo nesta cidade que tem património histórico militar interessantíssimo tem um museu de arte contemporânea mas depois tem uma gastronomia e uns vinhos fantásticos que são os vinhos além de géneros e portanto olha Tiago não é só ver o Delphinsardo o Delphinsardo o importante experiente curador e ensaísta professor Delphinsardo de arte contemporânea em Portugal disse uma vez quando lhe perguntaram sobre a coleção o que é que era a coleção e ele disse sintetizou de uma maneira que eu fiquei muito satisfeito a coleção é a coleção da democracia em Portugal portanto foi a coleção que nasceu e se desenvolveu com os artistas que depois de ter havido a revolução começaram a trabalhar outros nasceram e portanto é uma coleção feita no tempo da democracia e ele disse que era a coleção da democracia em Portugal eu fiquei muito satisfeito só por isso merece a pena a visita mas também não se esqueça que vamos ter em Elvas toda uma série de situações para poder efetivamente ter contato com todas essas situações patrimoniais de gastronomia etc etc vale a pena vir a Portugal vir ao Alentejo e visitar Elvas e é isso aí fico com o convite então muito obrigado Antônio e até a próxima adeus Tiago até a próxima Amen